Você quer aprender a transformar uma foto em vídeo no CapCut? Eu vou mostrar pra você. Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como a gente pode transformar uma foto estática, algo parado, em vídeo, com movimentos e elementos gráficos, tudo através do CapCut. Você quer aprender? Então vem comigo. Então aqui na tela do meu computador eu vou a princípio importar alguns arquivos que eu separei aqui pra nossa aula, que são esses quatro aqui que eu vou estar disponibilizando pra vocês depois no link que vai estar no comentário fixado. Juntamente com o grupo do Telegram que eu fiz, caso vocês queiram entrar, tem o link ali também. Eventualmente eu vou abrir o grupo, a gente vai bater um papo, tirar algumas dúvidas, se conhecer melhor, tá bem? Tudo no link fixado do comentário. Vamos a princípio puxar essa foto aqui pra baixo, tá bem? Olha só. Ela fica na nossa tela de vídeo, lembrando que vamos trabalhar em 16x9, que é o tamanho dessa nossa tela. Você vê que ela não ocupa totalmente, mas é só você puxar assim, ó, e arrastar pra ela ficar do tamanho da nossa tela. O que a gente vai fazer? Nota que isso daqui é uma foto, ó. A gente dá um play e ele não muda, é uma foto, é algo estático. Então a gente vai começar a trabalhar um pouco em cima dessa foto. Só pra vocês verem como dá pra trabalhar muita coisa, tanto com elementos do CapCut, tanto com elementos de outras plataformas que a gente pode utilizar. Por exemplo, vamos começar aqui então, galerinha. O que eu quero fazer nessa foto? Tem um vídeo aqui que eu baixei, que é desse rapaz pulando. Primeiro de tudo, eu quero mostrar como a gente pode colocar esse rapaz na foto. Então a gente arrasta aqui pra baixo e você vê que ele aparece aqui em cima do nosso vídeo. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouquinho, que eu quero que ele apareça em cima dessas montanhas. E aqui em mistura, eu venho em escurecer. Olha só como ele já meio que integra o cenário. Mas o que a gente vai fazer? A gente tem que colocar ele em cima da montanha e recortar esse resto que a gente não vai utilizar. Então a gente vem aqui em mascarar, retângulo e olha só, a gente vai selecionar só o pedacinho dele, tá bem? Pra ficar bem certinho. Voltamos aqui pro básico. Eu vou pegar ele, galerinha, e colocar aqui em cima dessa montanha. Olha só um trechinho como é que vai ficar. Olha só que bacana, hein, galerinha? A gente faz assim, a gente ajusta a imagem certinho no tamanho, né? E o que a gente pode fazer mais? Tem muita coisa que a gente vai fazer ainda. Eu quero colocar um céu, eu quero modificar esse céu, tá? Eu quero fazer alguns movimentos. Aí eu vou fazer como se o tempo estivesse churroso, com raio, tanto com elementos do Pexels, que eu vou mostrar pra vocês a imagem do Pexels, tanto com elementos do próprio CapCut, de chuva, de raio, e tem muita coisa boa que vocês vão aprender comigo, tá bem? Então a gente puxa aqui essa imagem, aqui pra cima. Olha só, é chuva, tem uns raios e tudo mais. E a gente vai colocar em cima do nosso vídeo. Novamente a gente clica aqui em imagem, tá? Nessa daqui do Storm, que é essa imagem da chuva. Modo, e agora a gente vai em multiplicar. Olha só, ele colocou ali atrás. O que a gente vai fazer? Mascarar novamente, retângulo. E a gente vai pegar somente essa parte aqui de cima, que eu quero, que é a parte da chuva. Mais ou menos aqui, tá bem, galerinha? O que a gente faz? A gente vem aqui em pena e puxa um pouquinho pra ficar suavizado aqui embaixo. Entende? Estão vendo como é que tá ficando? Que bacana. Então, ok, o que a gente faz? Vem aqui em básico novamente. A gente tira um pouco essa opacidade. E vem aqui também em ajuste. E tira um pouquinho essa aturação. Vamos ver como que tá ficando. Olha só. Você vê que o nosso céu já fica com alguns raios, né? Que interessante. E umas nuvens passando. O que a gente faz? A gente chega até aqui o finzinho do vídeo. Clica nele e vem aqui em dividir. E já podemos deletar. O que eu quero fazer agora, galerinha? Eu quero colocar alguns raios mais fortes e chuva nesse vídeo. Então, como a gente pode fazer? A gente vem aqui em efeitos. E tem aqui efeitos de natureza no CapCut. Você nota que tem aqui, ó, raios, névoa. Tem muita coisa, tá? Vagalume. O que eu vou querer? Eu vou querer um aqui embaixo que é de chuva. A gente tem duas opções pra botar esse efeito, tá, galerinha? Clicar aqui. E olha só. Ele vai ficar na tela toda, tá? Assim. Ou a gente pode também arrastar ele somente pra nossa imagem. Aqui em cima da nossa imagem aqui no fundo. E vai ficar lá no fundo. Olha só. Como a chuva é só lá no fundo. Mas o que a gente vai fazer? Eu quero colocar na tela toda a chuva. Tá? Então a gente vem aqui, coloca na tela toda. A gente pode ajustar aqui, ó, a intensidade, que é a atmosfera, e a velocidade. Eu vou deixar mais ou menos assim, do jeito que tá. Olha só. Ó. Começou a chover. O que eu quero fazer? Eu quero colocar agora uns raios desses. Só que os raios eu vou colocar somente na imagem de fundo que eu quero que ele esteja atrás da montanha. Então eu pego e arrasto pra cá. Olha só como é que vai ficando. Olha só que fantástico, galerinha. Top, né? O que a gente pode fazer mais com esse vídeo nosso? A gente pode colocar uns barulhos de chuva. A gente vem aqui em áudio. Coloca aqui chuva. E dá um enter. A gente puxa e arrasta aqui pra baixo. Vamos fazer assim, ó. Com que a chuva não comece rapidamente. Vamos fazer assim, ó. Pegar a chuva aqui e colocar um pouco mais pra frente, como se ela começasse depois. Como se o tempo tivesse bom e depois o tempo ficasse ruim, tá bem? Então a gente pode arrastar tudo isso aqui, ó. Até esses efeitos especiais. A gente pode arrastar tudo pra cá. Como se o tempo tivesse bom. E depois que ele foi ficando ruim, olha só. Fechou o tempo, tá? A gente pode fazer o seguinte, galerinha. A gente pode colocar o som da chuva a partir daqui, ó. Então a gente pode puxar pra cá. E o que que eu vou fazer? Esse efeito aqui, que é o céu escuro. Eu posso vir aqui em animação. E eu posso colocar uma tela de fading. Ó. Que é como se começasse devagarinho o tempo feio, olha só. Ó. E o que que eu posso fazer também? A gente vem aqui em mídia. E eu tenho um som aqui, ó, galerinha. Que é de trovão. Ó. Então o que que eu posso fazer? Puxar aqui pra baixo. E colocar também o som de trovão. A gente pode colocar um pouquinho mais baixinho. O que que a gente pode fazer agora? A gente pode fazer com que esse carro toque o alarme dele e comece a fazer o pisca. O pisca do carro. Então o que que a gente vai? A gente vai aqui no Photoshop. Tá bom, galerinha? A gente vai aqui no Photoshop e aproxima bem a imagem. Se você não tem o Photoshop, você pode usar o Fotopia, que tá grátis na internet. Você pode procurar no Google Fotopia. Ou algum editor de imagem de vocês. Aproximo bastante a tela. Abre uma camada nova. E aqui no pincel em amarelo. O que que eu vou fazer? Desenhar a seta. Eu escolho aqui redondo duro. Coloco mais ou menos desse tamanho. E desenho a seta. Olha só. Mais ou menos assim. Tá bem? Agora eu clico novamente com o botão direito. Boto redondo macio. E coloco 30%. 30%. E aumento aqui o tamanho. Ó. Eu aumento até uns 65%. E olha só. Clico em cima com 30%. Olha como ele já faz. Tipo uma luzinha. Vamos fazer de novo. Aperta duas vezes. E olha de longe como é que vai ficar a nossa seta. Ó. Como se fosse uma seta mesmo, tá? Vamos aqui também fazer essas do lado aqui. Eu vou fazer rapidinho e eu já volto. Vou fazer essa aqui do lado. E a da frente. Vamos lá. Olha só, galerinha. Eu fiz as três já. E vamos fazer um teste como ficou. Olha só. Ó. E o que que eu vou fazer? Eu tiro essa imagem de baixo. E eu vou salvar só a setinha em PNG, tá? Eu boto aqui salvar com. Venho em PNG e coloco seta. Vou salvar aqui na nossa aula dois. Aí eu venho novamente no CapCut importar. E vou pegar essa seta. Olha só. Eu vou pegar essa seta e arrastar pra cima do nosso vídeo. Você nota que ele não ficou certinho. Por quê? Porque a gente tem que aumentar aqui. E puxar a tela pra cima. Olha só como o nosso carro ficou com a setinha aqui embaixo. Eu vou aumentar. Olha só. A setinha ligada. O que que a gente precisa fazer pra essa seta piscar? A gente clica em cima dela. E a gente vem assim, ó. Primeiro a gente vai puxar a seta quando começar a chuva. Que é como se fosse um alarme disparando. Vai começar aqui. Então o que que a gente faz? A gente vem no início da seta. A gente vai passar um segundinho dela. Cortar ela. E deletar. Daí a gente vai fazer assim, ó. Copiar. Passar um pouquinho. Colar de novo. Pra ele fazer esse movimento do pisca. Apagando. Voltando. Apagando. Voltando. Tá? Vamos fazendo até o final. Tá bom, galerinha? Pro pisca do carro ficar bem direitinho. O que que a gente vai fazer agora? Eu tenho um som de alarme aqui no meu cap cut. Olha só. Ó. Então eu vou colocar esse som de alarme aqui embaixo. Tá? Bem embaixo. A partir do momento que pisca o carro. Tá? Eu venho aqui. E eu vou ajustar aqui, ó. Aqui que começa o alarme do carro. Olha só. Olha só. Daí a gente deleta aqui. Pessoal, vocês podem estar perguntando pra mim. Ah, o que que esse cara maluco tá pulando em cima da montanha? Enfim, não precisa ser necessariamente assim. Eu quis pegar esse cara. Pra mostrar pra gente que a gente pode colocar vários elementos gráficos. Ali foi uma imagem que eu achei. Eu achei que completou bem. Mas, sei lá. Será que algum doido ia ficar em cima da montanha pulando? Eu acho que sim. Sempre tem. Tem de tudo, né? Então, assim, ó. Eu acho que deu pra gente mostrar e ficou um negócio bem bacana. Se você quiser finalizar, fazer mais um movimento, você ainda pode fazer assim, ó. Seleciona tudo aqui no nosso cap cut. Seleciona tudo. Clica com o botão direito e cria o clipe composto. Quando cria o clipe composto, ele cria um clipe só. Aqui no início, a gente clica no clipe composto. Posição. Vem aqui. No último frame, a gente clica novamente aqui no keyframe. Pra gente fazer um ajuste. Ele faz uma marcaçãozinha aqui. E a gente muda a escala. Mais ou menos assim. E ele vai ficar fazendo um movimentinho. Olha só como é que ficou o nosso vídeo. Ficou fantástico, né, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo onde vocês podem aprender muita coisa do cap cut. Ele tem muito elemento. E eu tenho certeza que esse tipo de vídeo vai agregar muito na edição do vídeo de vocês, do canal de vocês, tá bem? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Não se esqueça de entrar no nosso grupo do Telegram pra gente bater um papo, tá bom? Por enquanto, curta, comenta e compartilha esse vídeo. E um forte abraço.